Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera temos algumas notícias, vamos começar! Campeonato Brasileiro de CSGO terá premiação de nada mais nada menos que 800 mil reais, dará vaga na Star Series. Sinistro, muito sinistro cara, como assim? Uma nova competição de Counter Strike Global Offense foi anunciada aqui no Brasil, nessa quarta-feira, já tem umas quartas-feiras atrás. O Campeonato Brasileiro CSGO CBCS será disputado em duas temporadas este ano e em três em 2020. Então a competição premia era 420 mil em 2019 e 800 mil no ano que vem, quer dizer, vão ser 800 mil dividido em várias etapas, deve ser várias etapas, várias categorias, não é para uma pessoa só, não é um ganhador só. Além de garantir uma vaga na iLeague Season 8, caraca que parceria, isso é uma parceria muito boa né? De acordo com o anúncio, a competição contará com 8 equipes no total. Tem alguns nomes que já foram confirmados para esse campeonato, Black Dragons, Evidence, INTZ, Redemption e School Games, que é ex-pro game né? O lançamento da primeira temporada vai acontecer agora, durante a Game XP, no Parque Olímpico no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 28 de julho. As outras partidas todas vão ser presenciais também né? Não só as que vão ocorrer aqui no Rio de Janeiro. Mas você também vai poder assistir, depois vai para São Paulo o projeto, mas vocês vão poder assistir pela Sport TV ou pela CBCS. Segundo o CEO da empresa que foi feita a parceria né? Ele falou que o objetivo é ampliar a atuação como liderança no mercado de entretenimento e colaborar com o desenvolvimento da indústria na América Latina. Cara, realmente o Brasil, eu sei que a América Latina como um todo né? É um Brasil especialmente, ele precisa muito desse incentivo, mas precisa ter um incentivo do governo para empresas estrangeiras virem com capital e gerar negócios aqui. Esse é o grande problema do Brasil no momento que não existe uma confiança para acontecer isso, porque qualquer coisa estoura uma bomba no Brasil, bombas né? São as bombas de vento que acontecem aqui no Brasil e aí causam transtorno todos os investidores e acabam desconfiando o Brasil, achando que é uma bagunça, que é mesmo né? E ninguém tem coragem de investir dinheiro, vai que acontece igual a Venezuela, mas já temos um exemplo no Brasil né? Quem investiu dinheiro na Venezuela, perdeu tudo. Não que o Brasil vai virar uma Venezuela, é muito difícil isso acontecer. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Mas assim, legal que essa empresa realmente ela está investindo pesado aí nos mundos dos games, a gente precisa muito disso. E que ela está, na verdade é um risco né? Porque investir no Brasil ainda é um risco, está melhorando, mas ainda, ainda hoje, dia 26 de julho, ainda é um risco investir no Brasil. Mas, bom para os games, que mais empresas estão interessadas em jogadores brasileiros. Jogadores brasileiros são muito talentosos, às vezes não são muito disciplinados, vamos dizer assim, mas eles são muito talentosos. Estão sempre entre os melhores do mundo, ou pelo menos tem uma grande visibilidade quando não estão entre os melhores do mundo. Gostei muito dessa notícia, por isso que eu trouxe aqui para vocês, achei muito interessante. Espero que cada vez mais empresas venham para o Brasil e investam cada vez mais. Nossa próxima notícia é direto lá de Los Angeles, é isso mesmo, mundo dos filmes. É o seguinte hein, Quentin Tarantino, diretor renomado de cinema, levantou a possibilidade de produzir Kill Bill 3. Para os amantes de Kill Bill, que já é conhecido né, é um clássico, é um pouco sanguinolento, um pouco para não dizer muito. Mas todo filme do Tarantino é muito sanguinolento, o que você vai fazer? Eu não sou a favor disso, mas é um clássico. Mas depois que foi lançado a saga Kill Bill 1, Kill Bill 2, o pessoal falou assim, ah não vamos ver mais Kill Bill, não vai ter mais, já era. Só que esses dias aí, um recente post, um recente podcast, o cineasta Quentin Tarantino admitiu estar conversando com o Turman, uma Turman né, que é a protagonista de Kill Bill. Sobre a possibilidade de um retorno, mesmo Tarantino esses dias anunciou que estaria aposentado das suas atividades. Duvida né, quem gosta não vai se aposentar assim tão facilmente não. Então ele admitiu que está pensando muito sobre o assunto, mas não tem nada definido ainda não. Mas assim, só de já terem cogitado um retorno, cara, a galera já fica mais animada. Vai Kill Bill 3, Kill Bill 3. Mas enquanto ficamos aqui na pendência, se vai rolar o Não Kill Bill 3, brevemente Tarantino vai lançar Era Uma Vez em Hollywood. É o seu novo filme que vai contar com um elenco com nomes como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Al Patino. Mas para quem tem estômago fraco tem que ficar meio ligado, porque esse filme ele vai falar, vai trazer um tema um pouco pesado né, falando sobre o serial killer Charles Manson. Quem não sabe a história de Charles Manson, foi um crime que chocou os Estados Unidos até hoje em dia, o cara está em prisão perpétua, o cara é um lunático. Mas ele matou uma Sharon Tate e espalhou os sangues, ela estava grávida e espalhou os sangues do feto pela parede com várias frases bizarras. Foi um negócio muito sinistro que até hoje todo mundo fica perplexo. Bom, depois dá uma olhada se quiser saber um pouco mais. Direção do Tarantino e envolvendo o serial killer Charles Manson, pode esperar que vem sangue na tela. Bom, o próximo vídeo é Kojima. Kojima realmente está impossível, ele aproveitou essa Comic Con 2019 e aí tudo aconteceu com ele, quase foi preso, ele anunciou mais, ele está demais, o Kojima realmente está demais. Mas tem mais uma aqui, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, Kojima revelou a arte da capa de Death Stranding, sensacional. Ele aproveitou o seu painel e contou aquele monte de história lá que ele contou, falou mal de Battle Royale e divulgou a capa que eu vou botar aqui para vocês na tela. Só para lembrar que Death Stranding vai lançar dia 8 de novembro de 2019 para Playstation 4. E a internet já está em polvorosa com esse lançamento. Essas foram as notícias desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas demais redes sociais. Não esquece também de deixar seu like, se inscrever no canal, pô. Vamos chegar a 5 mil inscritos, breve, eu acho, um sec também. Mas beleza, se você viu até o final, agradeço a audiência, um abraço até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho